E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V GTA V só, quase falei online, mas não é online não É só o GTA V galera, como vocês podem ver, eu estou jogando com o Franklin E galera, hoje é o, como vocês viram no título, é o primeiro vídeo do guia de 100% do GTA V Puta Patif, mas por que eu vou gerar 100% GTA V? Velho, porque gerando 100% você pode fazer algumas coisas especiais, tipo ver a nave espacial, ver o pé grande e tal E esse tipo de coisa que eu queria mostrar nesse vídeo, eu sei que a maioria das coisas vocês já viram em vídeo do Youtube Mas eu quero mostrar como vocês podem interagir com essas coisas, qual a maneira mais fácil de completar 100% do GTA V Beleza pessoal? Seguinte, tem uma lista de coisas pra se fazer E a principal, a primeira é terminar o jogo, você precisa terminar com todas as missões principais Se em algum momento você tiver alguma dúvida do que falta você fazer, pausa o game e vem aqui em estatísticas, lista de progresso Aqui vai ter a porcentagem que você está do jogo, tá? Então como vocês podem ver, eventos aleatórios eu já fiz 14, faltam 11 estranhos e doidos ali Hobbies e passatempos faltam pra caramba e miscelânea falta alguns também, né pessoal? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é zerar o game Você vai ter que fazer diversas coisas, tipo passear com o shopping, tipo esse tipo de coisa Que vão ser vídeos futuros Desde o começo eu já vou mostrar uma das missões que vocês tem que fazer pra liberar 100% Que são as missões do Dom, tá? O Dom vai ser a letrinha D, ele vai ser um estranho e doido no começo Depois que você fizer a primeira, aparece essa letrinha D aqui, que é o Dom, tá pessoal? Então, vamos lá, deixa eu só guardar minha arma aqui pra não dar merda com a galera na rua E a gente vai fazer a missão com o Dom As missões com o Dom são feitas com o Franklin Normalmente são missões de esportes radicais Inclusive, deixa eu ver se eu acho ele aqui E a gente já vai fazer a primeira missão do Dom, tá pessoal? Provavelmente vai ter um helicóptero, ou vou pular de paraquedas de cima desse prédio Vai ser algum bagulho assim que a gente vai ter que fazer São missões fáceis e são missões divertidas, pessoal Então, vale a pena aí vocês fazerem as missões do Dom também Vale a pena acompanhar esse guia para fazer 100% do GTA Eu preciso até o topo da Maze Tower Puta, facilitar que é bom nada, né velho? Bom, vamos então tentar chegar no topo? Como chega no topo dessa torre maldita? Eu não sei, eu não sei como chega Eu vou ter que provavelmente pegar um helicóptero, alguma coisa do tipo Porém, eu nem sei onde é que vai ter um helicóptero próximo aqui, velho Caraca, viu mano? E piromba Bom, pessoal, então é o seguinte Eu vou procurar um helicóptero E quando eu estiver lá em cima da torre, eu volto aí com o vídeo Esperem só um pouquinho, beleza? Bom, galera, voltamos aqui Parei meu helicóptero aqui no heliporto E o mano Brown tá ali embaixo Nosso brother ali Don está ali embaixo na beirada do prédio Na torre mais alta da cidade, né velho? Então, vamos ver aqui O que ele vai falar, né? E aí, brother? Are you watching? This is safer than crossing the street Shit, bull shit Well, less people have died doing this than crossing the street How about that? Ha 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 They called me insane when I said sell all your American equities And now look at this shit hole Come on, lady boy Let's go Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus Pose de paraquedas no caminhão Beleza, vamos tentar achar então o caminhão, né? Já vi já, ó Boiada, boiada Aqui, ó Ah, não, 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 não Me sacaneou o jogo Me sacaneou o jogo Peraí, segurei Dosei Não pode errar, hein, galera Oples Oples Vamos lá Vamos lá Olha a aterrissagem perfeita Mulher que piranha Não, errei Ha 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 Eu errei Ha 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 Urra O jogo me trollou, hein, velho Ih, falhou Beleza, a gente vai voltar lá em cima, galera Ha 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 Ai, ai Essa foi engraçada, mano Pelo menos foi engraçada Vamos de novo Vamos de novo Porque eu tenho que mirar, tipo, na cabine dele, né? Pra eu poder errar Ai, meu Deus do céu Vai, vamos lá De novo Foi Vai, agora vai Deixa eu já mandar aqui uma imbicada louca aqui Cadê? Tá ali, ó Bora, Franklin Bora, Franklin Posso errar por mais, mas não por menos, hein, pessoal Eu posso errar por mais, mas não por menos Vai, garoto Ih, rapaz Agora rodei Não, não Não, não Ai, ai, ai Foi Ah Ha 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 Conseguiu, Ilerc Vamos matar o cara? Cadê ele? Beleza, ó O quê? Cara, eu sou eu, Jeff Bom, galera, então é nesse clima aí, Dom, né? Loucura total Que a gente termina mais uma missão Parte do 100% é isso, tá, galera? Então Nossa, o abusar tem que abrir o paraquedas Provavelmente em cima da hora ali Então, pessoal, é o seguinte, né? São quatro missões de paraquedismo nesse estilo do Dom Deixa eu ver se ainda não apareceu mais nenhuma Então é importante que vocês façam todas elas pra liberar os 100% Beleza, pessoal? Muito obrigado Se você gostou dessa ideia da série do Guia de 100% do GTA V Deixa o seu joinha, seu favorito Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Eu vou fazer, anyway Agora a questão é Se vocês gostarem, eu gravo Se vocês não gostarem, eu não gravo E vai de vocês, cara Eu pretendo sim gravar essa série aqui até o final Porque eu quero ver com os meus próprios olhos a nave espacial Eu quero ver o pé grande, enfim, né, pessoal? Bom, é isso O vídeo é muito longo Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patife, galera Até a próxima E valeu!